Aê rapaziada, vem com nóis, vai! Alda e Playboy E aí? O Playboy que te deixa forte Te deixa forte Minha tropa te deixa forte Te deixa forte O DJ que te deixa forte Te deixa forte O meu bonde te deixa forte Joga pra cima, vai! Rapariga de 19 Senta na nova Senta na nova Rapariga de 19 Oi, que liga Senta na nova Senta na nova, senta na nova, senta na nova, senta na nova Vai mulher mexe o bombom Vai mulher mexe o bombom Senta no bocalô Senta no bogalô Fala só ele! Fala o marido paredão Paredão da uva Com a filo ajeto Alocismo do gom Fugindo o cavaco O playboy que te deixa forte A minha tropa te deixa forte Mas o Didi que te deixa forte Mas o meu bone te deixa forte Joga pra cima vai 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 E raparinha de 19 sai do chão Senta na nove 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 Papariga de 19 Senta na nove Senta na nove Vai mulher mexe, ô bombô Vai mulher mexe ô bombô Vai mulher mexe ô bombô Vai mulher mexe ô bombô O bombô Senta no bogalô B dull hood 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 gedacht hood 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 hood